Oh, meu Deus! Não vai me fazer chorar, não! Jesus! Não! Eita, tá lindo! Não! Vai, Badino, não tem um! Essa amiga é do nada, viu? Ai, que linda! Que linda! Não, não acredito, não! É hoje, tá com a mesa! Tá lindo! Ela merece! Ela merece! Então, minha gente! Aí agora, vamos fazer a troca das lembrancinhas E aí eu pedi pra amiga começar Ela disse que não, que era eu Empregando, né? A dona da casa, Patrícia E aí, deixa eu ver aqui Quem não viu do meu canal, gente Eu até expliquei Que isso aqui é um rig light Que eu já tenho usado umas duas vezes E aí, há um tempinho, a gente se falando Ela não tem Aí eu digo, ó, Patrícia, eu tenho uma usada Você quer? Aí ela deu pulo de alegria Acho que eu usei só duas vezes Então tá aqui, ó Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Que dada! Ô, mulher! Que merende! É um presente! É mais que um presente, minha gente! Depois eu vou deixar elas gravarem ali! Ai, minha! Aí vocês vão ver O valor que isso aqui tem pra mim! Ô, meu Deus! Não vai me fazer chorar, não! Ô, eu não quero chorar, não! Já tá chorando, já! E eu também, mulher! Vou começar primeiro Por esse aqui Eu vou ajudar, mãe! Eu tinha escolhido esse, gente Porque eu fiquei madutando Meu Deus! O que é que é Patrícia? O que é que eu vou comprar pra ela? Uma coisinha assim, de casa Que ela é muito carinhosa, muito caprichosa O que é que eu vou comprar? Pra toda vez que ela for usar Ela lembrar da amiguinha Galê do Barreiros Ai, eu achei um presente ao mesmo tempo Tão sério, minha gente! Ai, eu peguei esse aqui Que ela vai abrir agora Espero que você goste! Tem muito carinho envolvido! Eu, Deus! Claro que eu vou gostar! Ela tá falando, gente Que não sabia o que comprar Pra mim podia ser qualquer coisinha Eu disse a ela Que não gastar os dinheiros, né? Ai, eu peguei Depois eu botei esse outro presentinho Com uma fofuricezinha também Ai, esse Sai depois que tem outro Ai, meu Deus do céu! O tamanho! Jesus! Se eu quero ajudar! Vai, linda! Puxa aí, linda! Espera! Jesus! Puxa! Não! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Não é gratuito! Não é gratuito! Não é gratuito! Deixa eu mostrar aqui pra todo mundo ver Gente! Aqui tá cheio de coisa no meio Mas olha pra cá! Minha gente! Minha gente! Não existe nenhuma coisa dessa, não! Ai, meu Deus do céu! Só tu, meu! Uma garrafa de café, linda! Ai, não! Eu já disse Eu vou ter que armar os cobridores de bolo Não foi! Quando a gente tomou o café Aí sobrou o bolo E eu fiquei à toa Tinha que cobrir com o bolo Não, não! Gente do céu! E essa? E essa? É um bulezinho Isso é o que? É a garrafa de café Isso é uma garrafa de café? É! E é gente! Não! Meu Deus do céu! É pra você fazer Eu digo Não, eu vou comprar uma boleira E uma garrafa de café Pra ela fazer a mesinha Mais carinhosa ainda Do que ela já faz Ela vai precisar de armar É o pacote! Ela vai deixar de pacote! Todo dentro! Que tá misericórdia! Que bom, mulher! Que tu gostou! Vai botar ela aí, ó No chão, um tadinho Aí Ih, paciente Eu tô entendendo isso aí Ai, eu achei tão sério aquele Porque eu escolhi uma lembrancinha Que sério! Mas tá de coisa! Eu aqui escolhi de um para amiga Aí eu botei umas fofuricezinhas Eu digo Meu Deus, mas esse de Patrícia Tá tão sério Bata umas fofuricezinhas pra ela também Mas só precisava na realidade E uma dessas duas coisas Já tava de bom tamanho, né? Trouxe duas e ainda Quis fazer mais Minha gente Eu não sei não, viu? Meu Deus do céu Que tanta fofurice é essa? Pelo amor de Deus Não! Meu Deus do céu Eita, tá lindo! Meu Pai do céu Que lindez é essa? Depois a gente tá... Depois a gente mostra de prazer É, tudo a gente bota aqui e mostra tudo Né, Lívia? Não, eu não tô passada Eu tô passada, galera Eu tô passada pra ver o meu Pelo amor de Deus Aí o vasinho você já usa na vezinha posta também Que eu disse a ela, minha gente Eu disse Meu presente é original Coisa que não gasta dinheiro Coisa simples da vida Aí ela vai Chega e foi Como é que ela vai tragar agora? Que chato! Presenta original é o dos melhores Não se incomode Meu Deus do céu Galega Eu tô aqui Meu Pai é terra Não, tô passada Agora é a vez de miga É eu que tava com ela Eu hein Não Vai, Patrícia Dá o teu Ai, Lívia Meu Deus do céu Não, eu tô passada Eu tô... Eu tô... Não É só uma negocinha Dona Patrícia Eu tô com você Eu tô com você Sim Negocinha Eu vou pegar você Aí ela me brancinha Meu Deus do céu Eu fiz premiga Eu comprei umas coisinhas Que eu sei que você gosta De fazer café da manhã Pra gravar e tudo Ai, meu Deus Botei umas coisinhas aí Não, Marciela Meu Deus do céu Ai, que linda Não Oh, que linda, miga Essa miga é danada, viu? É, vai ver a bichinha Obrigado Aí é caprichosa Ai, que linda E a certinha Vai colocar a colher E vai te guardar na cozinha, gente Que linda E ainda tem mais Não Não, esse é eu Lá, miga Segura Ai, que linda Ô, vô, Patrícia Uma lembrancinha Eu tinha que botar Do fome e queijo dele Meu Deus Aqui é pro próximo Uma lembrancinha Olha aqui Olha aqui O fome e queijo Aqui Como teria ficado lindo Lindo Nossa, uma cestinha E é bom Que a garrafa vai Combinado Meu Deus Eu comprei esse tecido Aí abanhei Pra combinar com aquela toalha Que tu sempre usa Vermelha A vermelha Combinado com a toalha Que ela também me deu a toalha Eu vi minha gente Foi minha primeira toalha de mesa Que ela chegava aqui Minha mesma era essa Toda vez que ela chegava aqui A mesa tava desforrada Ai, ela vai comigo Ela é muito caprichosa Minha filha Tá linda 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 É uma perfeição Tá top Eu não sei nem dizer De qual foi que eu gostei mais Porque Meu Deus De todos Porque todos tem muito carinho E amor Em novo Tudo, tudo Tá um capricho só Eu amei tudo Tudo, tudo Minha gente Eu tô até com vergonha De entregar agora Os presentar a elas Mas As coisas é como é Eita Patrícia Meu Deus Estou vendo que é caneca É caneca Eita Que lindo Marcele Ai, que linda O senhor é meu pastor Nada me faltará Eita Que top Obrigada Mais uma coisa dessa Amém, né? É, com certeza Tem uma mensagem, né? É Lembrei conosco Ela, né? Tem mais, pessoal Para por aí, não Olha, pessoal Foi duas canecas Que passam que você me deu Uma pro meu esposo Até aqui nos ajudou o senhor Personalizada Depois eu mostro de pertinho Pra vocês Nome Cícero Tem seu nome Ele tá ali, ó E o meu aqui também, ó Olha aí Que coisa linda Arrasou Aqui na bandeja Arrasou Aí no dia que quiser O da mensagem No dia que quiser O doido É o virado também É, isso Tá surpreendido Ai, que lindo Aqui tá, ó Cantinho do café Deixa o nosso dia muito melhor Não deixe a fé E o café expirar Esfriar Esfriar Olha aí, gente Que coisa linda Lindo A Chiquinha Amém, pai Bem carinhosa Não parece com ela Não parece com ela E aqui Aí aqui, gente Eu disse Sabe, amiga É só uma lembrancinha Viu? Mas tem muito carinho Eu nem sabia Eu nem sabia Que ela ia fazer Pra gente Pra mim O tamanho O prazer É o seu nome Eu tô com medo Essa é da festa Que linda Que linda É essa, amiga É na mão Na mão Não é você, não Então é coisa linda Tá lindo Olha, pessoal Que prazer tão Viu lá Deixa eu mostrar de perto A embalagem Olha Que prazer tão Tem coisa linda aqui dentro Deixa eu abrir Não tem cabra Eu não vou vender Entender A abra Não tem coisa linda Não tem coisa linda Não tem coisa linda Isso aqui, amiga Eu cortei, amiga Eu achei tão diferente Olha Ela botar na bancada dela Linda e maravilhosa Olha que chiqueza Jesus Ah, tem coisa linda Ai, tem coisa linda É Segura Não, deixa eu ter uma Ah, um papelzinho Olha que procura, Patrícia Não, ganhei uma também Não, ganhei uma também Não, ganhei uma também Né, não Né, não Né, não Né, não Não, não Não, não Não, não Deu Meu Deus do céu, Marciele. Ó, minha gente, esse daqui não foi eu, viu? Que mandou pra amiga, foi a nossa amiga. Um beijo antes da Maria, que ela tinha enviado uma caixa de mimo pra mim. Mandou um presentinho de Marciele, tá? Que ela é muito amiga dela. E pediu pra me entregar. Obrigada, amiga. Tô recebendo seu presentinho aqui, viu? Que Deus abençoe. Imensamente a sua vida. Olha, meu Deus do céu, meu Deus, que linda. Uma linda, segunda vez. E a cor, a composição. Linda, lindou? Perfeita, perfeita. Amei, amei, amei. Eu sabia que ia vir por toda linda, viu? É, bem parecida. Amiga, muito obrigada, viu? Que Deus abençoe você imensamente. Vou usar muito, muito, muito. Mas que ela perfeita na minha mesinha lá de Caetel. Ela mandou pra mim usar naquela mesinha de Caetel. E vai combinar, coitou. E ela pensou sobre isso. Ela também vai combinar. Ela trabalha bem, bem, bem. A Ângela Maria é topo demais. Aí, pessoal, eu disse assim. Hoje de manhã, como eu disse, né? Os presentes de Galega, eu escolhi tudo presentes originais, né? Assim que ela gosta de coisa da roça, esse tipo de coisa. Então, eu pensei assim. Eu digo, eu não vou comprar os presentes dela em lojas, essas coisas. Eu vou usar a minha criatividade. Eu imagino que minha criatividade não é muito pouca. Mas quando eu vi, se for por isso que ela me deu... Minha cabeça coçou aqui. Mas eu acredito que ela vai gostar das coisinhas que eu preparei pra ela. Porque hoje de manhã eu levei ela pra ver o meu coisinho de goiaba roxa. E eu vi que ela gostou muito. As Galega, vem ver. Tem até uma goiaba roxa. Tem até uma goiabinha lá. E ela viu e ela gostou muito. Mas não é não, Patrícia. É pra mim, mulher. Oh, meu Deus. Agora, essa ainda não tem a goiaba roxa. Mas a menina lá, na sementeira, falou que ele já tá botando goiaba. Olha o cano. É o cano que ele tá grande. Ele já tá produzindo, galera. Quando produzir a primeira, tá matando nas folhinhas. Que lindo. Presente de milhões, viu, Patrícia? Não tenha dúvida. Aí também eu preparei pra ela umas plantas. Lindo, amiga. Olha. É essa planta aqui. E tem uma coisa. Misericórdia. Deixa eu tirar. Ela tá muito linda. Que linda. Aí tem uma que tá aqui atrás. Mas depois ela mostra pra vocês. E tem outras ali. Quando ela for fazer a muda, ela mostra. Vou mostrar, gente. Tudo certinho, viu. Vem direitinho pra vocês. Que linda, amiga. Já faz bem uma semana. O balde não apresentou. Minha gente, tá só a galha. Porque eu tô... É porque, assim... Eu tive que meter a galha murchar, né? Aí eu coloquei uma terrinha boa aqui, com a agrinha, né? Pra mudar e alimentar no bichinho, né? Aqui é um pé de sirimbu, minha gente. Sirimbu é a mistura de siriguara com imbu. Então, é uma fruta deliciosa. E eu ainda não tinha. E eu amei. Com certeza, minha gente. Olha. Olha a largura, a grossura do bichinho. Logo, logo vai dar. É dar fruto. Eu não tinha. Já tinha algumas amigas que já tinham me falado dessa fruta. E eu só fiquei na vontade. Aí agora, olha, ganhei. Mas eu sou top, viu. Sabe o que é isso aqui? É a hortência. Um pé de hortência roxa. Eu amei. Eu amei. Minha gente, uma vez eu comentei, respondendo a seguidora. Quando eu tiver minha casa, eu vou botar uns pés de hortência que eu acho a corra mais linda do mundo. Aí a seguidora até comentou. Disse que é legal, mas não dá certo no seu... Aí, porque é muito o quê? Mas dá, minha gente. Porque aqui tem. O dela tá a coisa mais linda, Patrícia. Sabe o que é isso aqui? É roxo. Sabe o que é isso? Galego! Sabe o que é isso? Não. Pimenta. Pé de pimenta, minha gente. Eu não sei. Os seus presentes é original, viu. Pimenta do rei. Minha gente, ela vai colher as pimentinhas, viu. Agora tem que falar pra você botar uns pau pra ela subir. Que boa, trepadeirinha. Você vai ver como é que eu colo lá e você vai ver o peixe. Mas, minha gente. Olha o monte. Pimenta. O monte. Eita, Patrícia. Eita, Patrícia. Agora aí é criatinha, viu. Eita, eu vou mostrar primeiro pra vocês. Depois pra ela. Aqui tem uns biscoitinhos que eu fiz questão. Porque no café da manhã eu fiquei, prova os biscoitos. Foi. E ela se quer provar, eu disse, se não provar, não vai. Vai ganhar o pacote. E já vai ganhar o pacote. Tá aqui tem biscoitos, ó. E pães. Da nossa padaria. Que também é uma coisa que eu não ia gastar dinheiro, né. Que eu já ia pegar os pão lá. Mas aí eu fui na loja João de Barro, só comprar essa cestinha pra ela colher as frutas dela, lá no tomadelo, lá no sítio. Ai, que lindo. Ai, essas frutinhas. É, porque eu vi que tu tinha ganho. Eu já tava no plano de comprar essa cestinha. Eu vi que Natana tinha dado uma cesta. Eu digo, não, mas eu já comprei a cesta, eu vou dar. Já tá comprando. Não cade mais, não. Ai, minha gente, eu conheço uma pessoa. E esse pão, ela é delícia, viu. Esse pão, você não der pra ela comer hoje, mas amanhã ela ainda tá gostosa. Tá bem fofinha, gente, olha. Ai, eu deixei por um com esse. Olha, eu achei ainda bem nóis. Valeu. Olha, minha gente, que lindo. Meu Deus, além das delícias que eles fazem, ainda ganhei a cestinha pra mim tá colhendo as farturinhas, as belezinhas lá do sítio. Minha gente, isso aqui tem feito carinho, ó. Da parte dela e da minha também, pode ter certeza. Uma delícia. Ai, esse aqui, minha gente, é o mais original de todos, viu, Galega? Ah. Esse aqui é o mais original de todos. Meu Deus, quantos presentes, não é? Eu gravei um vídeo, eu fui pra meu marido, eu fiz ele lá na Caatinga. Coitada. Eu disse, minha gente, eu tenho que encontrar um, mas eu saí procurando, procurando e foi difícil de achar. Mas eu não postei o vídeo pra ela não dar aquela desconfiada, né? Mas acabei escapando, mas você descobriu. Eu descobri que eu sou muito espenta. Mas você não confiaram, eu não conheço. Isso é verdade, ela é esperta, minha gente. Eu já sei como é da Galega, eu digo, mulher pra fazer. Não, ela pegou a gente assim, deixa eu contar. Ela disse, ó, eu já vou bem. Não, eu não vou contar agora não, porque eu já vou que é ainda. Não, mas eu, é... Você já sabe o que é? Não, não. Eu não sei o que é, eu não sou tudo. Ai, quando eu vi o laço que eu ganhei ali, tudo muito bonito, né? Meu papel, eu embrulhei em casa, minha gente. E ainda procurei lá no guarda-roupa um laço. Tá lindo. Mas, minha gente, mas isso aqui tem muito carinho, viu? É o meu tepé curto, não dá pra ir botar embalado, uma loja chique. Mas aí eu dei o que tinha em casa. Ai, meu Deus. E a nova. Abre aí pra nós ver. Ó, grita, meu amor de Deus. Chega, amiga, me ajuda. Tô pra ajudar, minha filha. Me ajuda aí. Vamos abrir. Meu Jesus. Coitado de Tonho. Ele só andou três quilômetros a cada um. Só três quilômetros. Olha, é, Patrícia, que coisa linda. Isso da caixinha, pra tu ver. Não, pera aí. Tu não vai acreditar não, tu sabe o que é? Não, não. Ô, Toninho, vai desculpando aí, viu? Olha, galera. Ai, que lindo, minha gente. Eu tô com medo de mostrar assim e derrubar. A casinha de barro, igual eu mostrei. João de barro. É, a casinha João de barro, que eu mostrei pra vocês, que tá ali linda na minha frente. Quem produziu foi o passarinho. Se presenta aí. Oi. Quem produziu foi o passarinho. Eu rodei. Relógio e saia procurando o passarinho pra botar. Que lindo. Olha, depois eu vou tirar, mostrar tudo direitinho pra vocês, que a pessoa já tá apaixonada. Ela tinha achado lindo deles ali, mulher. Se levantar pra tu ver, vai. Deixa eu levantar pra tu ver. Levanta, mulher. Mostra aí. Eu botei essas farinhas já pra comer de quebrar. Aham. Embalei pra viagem. Ô, meu Deus. Eita. Só foi um pedacinho de cima. Olha, minha gente, que linda. Mostra lá, Patrícia. Ô, gente. Eu sou muito desastrada. Acabei quebrando um pouquinho. Não tem nada não, mulher. Só foi um cantinho. Né, linda? Mas qualquer coisa, ela leva aquela minha. Que aí essa daqui eu rebope depois. Rebope? O Dinho, mas eu não sou de um cantão, não. Eu vou virar Maria de André. Tá linda. Mas eu escolhi essa pra ela porque essa não ficou pendendo que não é aquela. Essa ficou. Vem, sarquinha. Tá bom, mulherinha. Agora vai passar aqui a barra de louça. Vou dar o de miga, a levança de miga. Uma coisa dessa. Eita, meu Deus. Quanto eu sou triste. Toma agora esse. Abre de baladinho, só o bonão. Tome. É, mulher. Mulher. Eu tô me esquecendo. É só lembrancinha. Olha só lembrancinha. É, mulher. Ah, esse foi ela que fez. Foi eu que peguei. Olha esse. Olha, agora é criativo. Eu vim na terra. É esse. Linda, linda. A gente pode usar de tanta forma. Dá falta a covela. Covela. Dá pra plantar um desigualdo. Exatamente. Fica linda. Ai, eu amei. Que jeito. Olha que linda. Botar uma plantinha com água. Aham. Dá pra usar de várias copas. Dá pra botar plantinha também. E vai passear, com certeza, lá na casa. Olha que linda. Ai, eu amei. Linda, linda, linda. Maravilhosa. Mas, minha gente, essa amiga não existe. Gente, olha que gracinha. Que linda. Né, Patrícia? Perfeita, viu? Linda. E são duas, viu? E é porque quem disse que era uma lembrancinha. Imagine se não fosse. É só uma lembrancinha mesmo. Imagine se não fosse. Tu sabe o que tu merece é a roteira, né? Olha, gente. Que chique. Que linda. Linda. Amei, amiga. Eu com medo. Eu te abençoo. Andréa, te pegue. Eita, não. Vem onde é, Andréa? Eita. Chega, Andréa. Andréa, você estava esperando, não? Eu não. Olha, você vai ir. É só uma lembrancinha também. Para você. Obrigada. Você está aqui com a Brindisi. Ela merece. Ela merece. Ela merece. Que linda. Vixe, que linda. É, que linda. Você viu no vídeo. No vídeo, eu falei hoje, não foi? Ai, que linda. Que linda. Assim, Andréa. Olha, a cara não me fez. Olha aí, gente. Como está lindona. Não tem esse dono. Não é assim. Está mais chique. Eita. Parece ser lindona, mas com a luz é passada, né, amiga? Aham. Aí dá sempre. E ela já é estilosa. Mais folgadinha. Justamente. Mais folgadinha. Olha que linda. Preferido. A minha medida foi a tua. Ela é tamanho única, essa daí. Aí ela nem é pequena nem é grande. Quando tu viu, tu nem sonhava, né? Não, eu falei hoje, eu fiquei. Olha onde ela... Vique na sua roupa. Ai, eu fiquei. Que linda. Ai, que linda. Ai, que linda. Nossa, e agora eu não vou olhar o meu filho. Nada. Mulher, o que eu só trouxe mais roupa, velho. Bota assim, Andréa, para as meninas. Vem, tu está linda, mulher. Mais ainda. Olha que linda. Um luxo. Eu vesti a outra, porque eu peço também. É, é isso mesmo. Essa é a sua turma de roupa. Essa é a sua turma de roupa. É, isso. Pensa, mas eu não comprei nada com a mulher. Agora que eu estou esbalando. Ai, que linda. Eu vou dar a luzinha, ela que ela gosta. Eu vou dar a luzinha. Eu vou dar a luzinha. Olha, minha maravilhosa, minha gente. Topada das galáxias. Maciela e Melo. Estou estalando uma rede agora. Miga, está ali, aproveitando. Que dia gostoso, viu? Está top, minha gente. Está aqui. E assim, friozinho. Gostoso. As amigas. É. Ai, é bom demais. Está muito top. A gente acabou de sair ali da cozinha. Estava dando ajudinha à Patrícia. Agora, minha gente, eu estava dizendo, miga, Patrícia é exagerada, minha gente. Ela faz comida para um batalhão, né, miga? Está fazendo ali um banquete delicioso. Pois é. E ela fez ali um... Ela fez um repolho. Eu não gravei essa receita do repolho. Mas aí, vocês vão assistir o vídeo de miga. Aí, vocês verem lá. Miga, gravou detalhadinha a receita, minha gente. E olha... E repolho com ovo batido. Eu nunca comi, não. Vou provar. Mas só pelo que eu vi, viu? É top. Bem diferente, né, miga? E está a cara de mais lindo o sítio dele. Olha quanta planta. Eu chego, me emocionei, minha gente. Está ali com a natureza. Sentindo a brisa. É perfeito, né? A beleza. Só papai do céu mesmo. Olha a fazendeira, minha gente. Minha gente, eu não aguento subir, não. As bananas estão maduras e caem. Olha que lindo. Olha que perfeição. Você não está chique, né, miga? Está chique. É o caixa de banana dela, viu? Lindo. Minha gente, é a coisa mais linda do mundo, viu? Olha. Perfeito, né? Top. Top, top das galáxias. Mostra aqui, miga. Esses aqui, olha, minha gente. Olha só. Tanto de banana. Essa aqui, eu acho que é a maçã. Essa? Essa. Eu acho que é. E essa é prata, está parecida. Essa aí, eu acho que é prata. Essa aqui é caixiana. Essa aqui é caixiana. Ah, e é? Delícia essa caixiana, viu? Minha gente, isso aí, olha. Fartura de milhões. Olha a delicadezinha dessa planta. É muito perfeita. Atrás é roxinha, ó. Se eu não me engano, é abacaxi. O nome dela é alguma coisa parecida, miga. Eu vou querer uma mudinha dessa planta. Ela é linda e ela é bem bovinha de pegar. Minha gente, olha o repolho que eles fizeram aqui. Olha que delícia. Parece bacalhau. E o cheiro é bom. Feijão vermelho com abóbora madura dentro. Olha que delícia. Tudo natural do pé, minha gente. Olha o caldo. Eu tive que colocar água novamente, porque a gente foi ali para a roça. Quando voltou, tinha secado a água todinha. Mas eu acredito que não perdeu o sabor, não. Viu, pessoal? Porque está ficando bonito aqui, não está? Minha gente, um feijão desse eu falo para vocês. Viu? A gente come purinho. Olha. E é vermelho e maduro da roça. E aqui, gente, é galinha de capoeira. Ela já está quase boa. A gente deixou quase pronta aqui e foi passear ali. Agora a gente voltou, né? Aí ela vai ter que ferver de novo para poder a gente almoçar. Que delícia, minha gente. Eu amo galinha de capoeira. E o molinho vai engrossar mais um pouquinho. Olha, vai dar mais uma engrossadinha. Diga aí, é um banquete. Top demais. Minha gente, a estrutura aqui da mesa para a gente almoçar. Olha o tanto que está lindo. Com essa paisagem aí maravilhosa. Vai vendo. E aqui, minha gente, olha. As panelas. Que coisa mais linda ela botou, Patrícia. Um banquete, minha gente. Isso porque era a gente brigando. Ela querendo fazer mais coisas. Eu não. Que a gente quer aproveitar você para gravar, para sair. Mas aí, olha, gente. É tudo aqui de muita qualidade, viu? Olha a quantidade. Aqui é o feijão vermelho que ela fez. Olha o detalhe da concha, minha gente. Vai vendo. Olha a delícia. Feijão vermelho. Isso aqui está quase como uma feijoada. De tão cremosa que está. Olha. Que delícia. Precisa de mais nada, né, minha gente? Com feijãozinho desse. Maravilhoso. Está bem quentinho. A planta dela, gente. Olha. Fofurice. Ali também a paisagem. Meu Deus do céu. O que é que a gente quer mais da vida? Só saúde para aproveitar, não é? E aqui, olha. Galinha de capoeira. Que é a galinha caipira. Meu Jesus, minha gente. Olha. Olha a delícia. Olha, minha gente. Bem quentinha. Minha gente. Está um perfume aqui maravilhoso. Olha. Se desmanchando. Aí, gente. Aqui, olha. Tem suco. Mais outra jarra de suco do cajá natural. Uma delícia. Eu digo que eu já provei. Salada aqui, olha. De beterraba. Aí tem a farofinha, olha. Que gracinha. Salada de maionese estilo salpicão, minha gente. E tudo de bom aqui. E aqui, pessoal. A receitinha que eu tinha falado para vocês do repolho. Top, viu? Quem vê diz que é. É muito parecido com bacalhau. Fica uma delícia. Saladinha fresca, natural. E é isso. Agora é só ser feliz. Aproveitar aqui com os amigos, né? Topado das galáxias. Galáxias. Viram, minha gente? É de babá, né? E para por aí, não. Olha. Que coisa linda. Rústica. A panela de barro. Cheia de melancia. Para a gente se deliciar. Refrigerante. E é assim, ó. Tudo em fartura. Ela fez comida para um batalhão. Maravilhoso Deus. Deus eterno Pai que estás no céu. Aqui nesse momento, Senhor, estamos reunidos. Eu estou muito grata, Senhor, por esse dia que o Senhor preparou para nós aqui nesse lugar. Obrigada, Senhor, pela presença aqui das minhas duas amigas. Eu sou grata a Deus por isso. Sou grata a Deus por esse alimento que nós temos hoje aqui. Que o Senhor possa estar abençoando todas as famílias da terra. Para que todos possam ser abençoados. Senhor, te agradecemos por esse dia infinitamente. Amém. 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 Olha, minha gente, barriga cheia. E bem cheia, por sinal, pós-almoço. Olha aqui o saco de pitonga. Olha que lindo. Deixa eu abrir um aqui para vocês verem. Que tem pessoas, às vezes, que não conhecem, né? Olha, ela tem uma casquinha. A gente quebra até no dente, olha. Aí ela é assim, olha. Lisinha. Olha, está na mão. Aí é só chupar. Uma delícia. Aí o caroço a gente joga fora, viu? Essa plantação de abóbora aqui é do tio de Patrícia. Está na costa linda mesmo, viu? Abençoada por Deus. E a Galega aqui vai descendo com o pessoal. Que detalhe, a gente ganhou uma abóbora dele. Linda, minha gente. Depois eu mostro, né, Galega? Vou. Ui. Olha, gente. Pê aí, Galega. Acho que não dá para ver. Olha o tamanho da abóbora. Gigante aqui, olha. Bem verdona. Olha, Galega, tem três, olha. Olha, Galega, tem três ali. Olha, gente, olha a lindeza desse coitinho. Olha, que graça. Olha, gente.